E eu vou cá, do meu ex, bom Tá tudo preparado, o tempo é bom Menina, fica a vontade, que me faça a festa Me liga a festa de boa, adora a mulher Samba, menina, tá de mar É a noite que você dá pra brilhar pra lutar O mar, até o sol, minha ar É a noite que você dá pra brilhar pra lutar O mar, que hoje vai rolar Jej жеj, jej, jej, de repente saio de você Jej, jej, de repente irá te amar Se você te olhar, vou querer te entregar E depois atacar a nutrição E hoje vai rolar, também vou atrasar Perfeito com você na manhã de avançar, voar Até o sol rir, a boca me ligar, vai te rolar Perfeito com você na manhã de avançar, voar E hoje vai rolar Tchê, 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 tchê Eu realmente amo e você, tchê, 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 tchê Tchê, 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 tchê Eu realmente amo e você A voz que me dá pra mim, meu sonho, a graça Catarina e as carteladas, quero que te goce a cenar Pra dançar, voar Até o sol rir, a catarina e as carteladas Eu realmente amo e você, tchê, 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 tchê Querer te negar, é minha voz Amorá, curtir o som Que hoje vai rolar A vida com você é um lugar pra dançar Até o sol raiar A vida com você é um lugar pra dançar E hoje vai rolar A vida com você é um lugar pra dançar A vida com você é um lugar pra dançar